O nome da música tem que acabar essa noite O teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A descuta do a vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Diz aí Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem cabarela, senhora Luzé, é o rei dos cabarelos, Luzé O teu pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, lembrar já no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí Tem cabarela essa noite Tem cabarela essa noite Tem cabarela essa noite Tem cabarela, senhora Luzé É o rei dos cabarelos, Luzé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabarela é foda O teu pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, lembrar já no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta bem Tem cabarela essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite Alô Zé, venha o rei dos cabalhos Alô Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuidou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuidou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda O teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuidou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida Eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite É o rei dos cabalhos, Zé O teus pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Tem que amar essa noite 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 É o rei dos cabalhos, Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabalho é foda O teus pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que amar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida Eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acudeu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite Meu rei dos cabalhos é Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A descuta do a vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí Tem que acabar essa noite 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 Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida Eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 É o rei dos cabaré, Alô Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda O teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite É o rei dos cabaré, é o rei dos cabaré Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Diz aí, conta a mim Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Valo Zé, venha o rei dos cavalheiros, Zé O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A disputa do a vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite É o rei dos cabaré, é o rei dos cabaré, é o rei dos cabaré Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Aí é foda né, brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda né, brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Aí é foda né, brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acorda pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou conceder Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda né, brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acorda pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou conceder de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí Aí é foda né, brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, em brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, canta bem Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite Alô Zé É o rei dos cabaré, Alô Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, em brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 É o rei dos cabaré, Alô Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, em brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Tem que acabar essa, Alô Zé Tem que acabar essa, Alô Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, em brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa, Alô Zé É o rei dos cabaré, Alô Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, em brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite O Teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A descuta do a vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda O Teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuida pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A descuta do a vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta a vez Canta aí Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite, o Zé É o rei dos cabaré, o Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem cabaré essa noite 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 Tem cabaré, o Zé Tem o rei dos cabaré, o Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda O teu pai não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuidou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acuideu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acuideu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acordou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Diz aí, cota bem Cota bem Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.